Olá pessoal, hoje aqui no dia de terapia nós vamos falar sobre ciclotimia, mas o que é esse transtorno mental que tem um nome bastante esquisito? O próprio nome já fala, ciclos, ciclotimia. A ciclotimia nada mais é de uma variação leve do transtorno bipolar de humor. A gente sabe, já falou aqui no programa, que o transtorno bipolar de humor alterna comportamento depressivo com comportamento maníaco e eufórico. Então, por vezes a pessoa fica num tempo com comportamento depressivo bastante severo e por outro tempo ela fica com episódios maníacos também bastante alterados. A ciclotimia é uma variação leve, leve, mas não menos incomodativa, não menos estressante no dia a dia da pessoa. Então, ela alterna um comportamento de depressão leve com um comportamento maníaco leve. Então, por vezes, assim, no mesmo dia ela está emburrada por alguma coisa, ela está brava por alguma coisa, dali a pouco, passou um tempinho, ela já está sorrindo, ela já está feliz, ela já está alegre por outras coisas. Então, tu fica muito sem saber como é que tu vai interagir com uma pessoa assim, que ela varia tanto o humor dela, que ela alterna tanto esse humor. Afinal de contas, tu sempre chega com o coração na mão. Por que a ciclotimia acontece? Ela pode acontecer por fatores genéticos e por fatores ambientais. Os fatores genéticos, a gente sempre inquire as famílias para ver se existe um comportamento parecido dentro da família, se existe alguém com transtorno mental, a gente sempre se preocupa para ver se a pessoa não está apresentando aquele comportamento em função de uma genética, né? Porque já tem essa genética na família. E fatores ambientais é pelo estresse, por tomar medicamentos demais, pelo fumo, pelo sedentarismo, por dormir muito mal, por vários fatores que colaboram para que esse transtorno, ele possa aparecer. Então, é muito difícil a pessoa com ciclotimia, ela se gostar, da mesma forma que é muito difícil os outros conviverem com a pessoa com ciclotimia, porque ela nunca está num padrão de equilíbrio. Tu nunca pode sentar com ela e conversar com ela, vendo, olhando para ela e percebendo que ela está num padrão equilibrado. Ou ela está depressiva, né? E aquilo muda muito rápido, vira a chave muito rápido, ou ela está com uma euforia leve. Então, às vezes, tu vai conversar, tu vai interagir com essa pessoa, essa pessoa está alegre e, dali a pouco, ela já te solta as patas. Ela já te dá um encontrão. Aí tu sai triste, chateado, pô, mas que coisa horrível, eu nunca tenho como conversar com essa pessoa. Então, a ciclotimia, ela tem tratamento, obviamente, os transtornos mentais, eles têm tratamento. O tratamento para o ciclotímico é a medicação, se for necessário, um acompanhamento psiquiátrico, um acompanhamento psicológico para ver o que essa pessoa traz, muitas vezes, da infância dela, ou do cotidiano dela, ou traumas que ela tenha vivenciado, que vão deixar ela, então, à mercê do transtorno ciclotímico. Então, a gente precisa fazer uma terapia com ela, tratamento medicamentoso, o exercício físico é extremamente importante, ele ajuda a liberar substâncias positivas, ele ajuda no equilíbrio da pessoa, utilizar medicamentos que servem como equilibradores de humor, que aí vai deixar a pessoa com o humor estabilizado. Então, eu acho bem importante falar sobre a ciclotimia, porque, às vezes, tu está com uma pessoa muito irritada dentro de casa, que ela tem um padrão de irritação sempre constante, e, às vezes, tu não sabe por que aquela pessoa reina tanto. Muitas vezes, ela não reina porque ela quer, ela reina porque ela está com um transtorno mental, e esse transtorno que ela apresenta, ele vai ter que ser tratado para ela poder ter uma qualidade de vida melhor. Certo, pessoal? Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho